é liberdade de expressão cara você liberdade de expressão não pode ser permitir que falem aquilo que o consenso que a maioria pensa porra isso não é liberdade de expressão liberdade de expressão é para você ter que ouvir aquilo que você abomina pois é abomina se o cara virar para mim falar assim eu acho que o Flamengo é pior do que o Botafogo isso é o que eu abomino também eu também então eu tenho que poder ouvir isso eu dei um exemplo mais leve mas assim vamos lá e isso é uma coisa interessante porque as pessoas perdem às vezes a empatia de tentar se colocar no lugar do outro é um exercício diário de humildade você tentar se colocar no sapato do outro então vou dar um exemplo o cara que tem a visão mais esquerdista de mundo para ele certas coisas que eu falo soam como se ele virasse para mim e falasse assim a paternidade é sobrevalorizada essa porra de filho aí não filho foda-se porra cara eu sou paizão meu filho é tudo para mim meus filhos né e cara você você se escuta uma coisa dessa você vai querer partir para cima quase então de novo liberdade de expressão é você tolerar aquilo que você acha execrável e as pessoas estão subvertendo o conceito da palavra tolerância tolerar não é respeitar não é respeitar respeito é uma coisa que você ou conquista ou não conquista não é todo mundo que merece respeito e ainda mais sob uma ótica pessoal subjetiva então eu posso virar para o cara falar assim eu não te respeito eu te acho um bosta te acho um cara nojento em tudo que você faz na tua vida mas você pode continuar aí fazendo isso que é um direito então e e aí 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 e aí